Música Olá, beleza? Que fala de Anfetapa de Elite Hoje, como toda quarta-feira, está aqui para vocês especiais Fábula 1 Hoje é respeito sobre Aston Martin Se você já gosta do tipo de tema, já deixe seu like Ative o sininho Compartilhe, ajude o canal crescer E sem mais delongas, bora para o vídeo Vamos falar aqui agora a respeito sobre Aston Martin Tem como sede em Silverstone, na Inglaterra No Reino Unido Em 51, foi a primeira tentativa da equipe da Aston Martin Entrar em uma competição da Fórmula 1 Porém, em 59, a Aston Martin disputou a 24 horas de Le Mans Na França E após 50 anos fora da Fórmula 1 A Aston Martin volta no ano de 2009 E com isso, seus pilotos são o Vettel, o Alemão e o Stroll Canadá A Aston Martin tem a parceria da Red Bull com seus motores Então é isso Se você já gosta desse tipo de tema Se você gosta desse tipo de tema Perdão, já deixe seu like Ative o sininho Ajuda o canal a crescer E não deixe de assistir os vídeos anteriores E os vídeos que estão por vir Fiquem todos com Deus E fui! A Aston Martin E o resultado é o Brasil E principalmente Eu acho o Brasil A CIDADE NO BRASIL